Nós vamos acionar a nossa repórter Dayana Oliveira. Dayana Oliveira, como que é o apelido dela mesmo, Rosilda? É a patrulheira, que traz aí mais informações do setor policial. Bom dia, Day! Oi, Israel, bom dia a você, bom dia a toda audiência do TVC Agora. Como sempre, muitas ocorrências no setor policial aqui em Três Lagoas, mas quero destacar aqui duas situações. Inclusive muito chatas, viu? Porque a primeira, um homem de 32 anos, lá no bairro Jardim Samambaia, tentou agredir a própria mãe de 70 anos. Israel, vê se pode uma coisa dessa. A idosa chamou a polícia, era por volta de 7 horas da noite, através dos 190, os policiais chegaram no local. Ela disse aos policiais que o filho é alcoólatra e também usuário de droga. E que, na ocasião, estaria tentando agredi-la e também tentando quebrar móveis pela casa. Ela pediu esse socorro, os policiais chegaram no local. Ela pediu que os militares apenas conversassem com o filho para conter a situação, para que ele não repetisse isso. Os policiais foram embora. 30 minutos depois, ela ligou novamente para eles, eles retornaram e ela já estava dizendo que ele não estava mais na tentativa, mas já havia quebrado alguns móveis e estaria tentando novamente agredi-la. Desta vez, ele recebeu voz de prisão, resistiu, empurrou os policiais, chutou os policiais. Quando foi conduzido até a viatura, ele começou a se debater, dizendo que se machucaria, para prejudicar os próprios militares, para dizer que eles que teriam batido nele. Mas não teve jeito. Foi conduzido para a DEPAC, para a delegacia, algemado. E a mãe, desta vez, decidiu representar contra o filho de 32 anos e também pedir medida protetiva. A outra situação foi ali na Avenida Rosário Congro, no cruzamento com a rua Elvírio Mário Mancini. Um homem de 41 anos, sob efeito do álcool, estava dirigindo de forma irresponsável e acabou atingindo um ciclista que teve lesões no tornozelo, na perna direita e também uma lesão forte na lombar por conta da batida. Os policiais, quando foram atender a ocorrência, Isael, verificaram que ele estava muito alterado, a fala desconexa e até mesmo os movimentos agitados de forma descontrolada. Encontraram no carro 3 gramas de cocaína e, quando foram perguntar a origem daquela droga, ele disse que era de uma mulher que se relaciona há cerca de 3 meses. Ele também recebeu voz de prisão, foi conduzido para a ADPAC através dos militares e, com ele também, tinha R$ 279,00, mas que ele disse aos policiais que a origem é de serviços elétricos que ele presta. Então, a gente vê aí um jovem batendo na mãe de 70 anos, uma pessoa nova também, dirigindo, atingindo um ciclista que saiu para a rua fazer as suas atividades ou resolver suas próprias coisas e acabou sendo atropelado aí por conta de direção alcoólatra no volante e por conta da irresponsabilidade de condutores de veículos aqui em Três Lagoas, que são casos que nós vemos com frequência, infelizmente. Eu volto com você aí no estúdio, Isael. Obrigado.